No futebol brasileiro a gente vê muito jogador que fez carreira na Europa e aí quando está querendo aposentar, vem para cá para jogar. Por que ele destoa tanto ainda quando vem da Europa, mudando muitas vezes de posição, como é o caso do Daniel Alves, que às vezes fazia Paris Saint-Germain como meia, mas era o melhor lateral do mundo para se tornar um meia. Por que esses caras conseguem se destacar tanto ainda no futebol brasileiro? É uma soma de fatores, André. Primeiro é a qualidade técnica. Todos os jogadores que voltam e conseguem posições de destaque em times de destaque são porque são muito bons, são muito bons de bola. E também porque tem consciência da carreira, são profissionais, se cuidam, se preservam, evitam noite, bebida, se alimentam bem, se cuidam, levam a sério a carreira. A gente pega um exemplo disso aí de jogador moderno e isso é estrangeiro, continua jogando fora o Cristiano Ronaldo. É um cara super consagrado, seis vezes o melhor do mundo, que chega antes de todo mundo no treinamento e vai embora depois de todo mundo. Tem consciência do que precisa fazer para ser o melhor. E nós não podemos esquecer de citar também o grande casumeiro, 54 anos e ainda jogador profissional, está no Iocoramba hoje. O casume jogou por aqui. E essa questão aí que o Marcon levantou, até o Rodrigo Santana falou na matéria também que os jogadores mais experientes servem de exemplo para os mais novos. E aí, Cabido, a gente pensando no Rafael Sobbs, que voltou no ano passado para o Cruzeiro, um momento bem complicado, e ele foi carregando o time nas costas. Você vê nele, esse hoje talvez seja o principal fator dele, fazer com que o resto do time tenha essa motivação para sair da Série B? Ah, sem dúvida. Hoje o Rafael Sobbs, no Cruzeiro, é um cara que é mais líder do que um jogador fatalmente decisivo. Ele é um ótimo jogador, um jogador que ainda sobra no Cruzeiro, teria espaço ali em alguns clubes ainda da Série A, mas ele volta para o Cruzeiro para desempenhar, essencialmente, essa função de liderança. E ele é um dos exemplos de como a idade também foi mudando um pouco as suas características. Quando a gente conheceu o Rafael Sobbs lá no Internacional, aquele jogador que driblava fácil, aquele jogador explosivo, aquele jogador que partia para cima, hoje você praticamente não vê isso no Sobbs. Você vê um cara que chama a marcação, que tenta dar um passe de mais qualidade, que tenta finalizar um pouco mais parado com a bola. Então, o Rafael Sobbs foi evoluindo nesse sentido para se adaptar, claro, à sua atual condição física, o que coloca ele, sem dúvida nenhuma, num patamar de que poucos jogadores consigam chegar. E para mim, talvez o melhor exemplo disso nos últimos anos do futebol brasileiro, além de Daniel Alves, foi o próprio Zé Roberto. O Zé Roberto jogou muita bola quando ele estava para encerrar sua carreira, principalmente no Palmeiras.